Diários Dez Mandamentos, quarta-feira, 29 de março de 2023. Renu de Miri confessa para o que dificilmente Moisés e Ramsés voltarão a se entender. Eudade se surpreende ao Veana ajudando os hebreus feridos. Zelufiade deixa Eudade sob os cuidados de Abigail e volta ao trabalho. Moisés avisa Ramsés que permita que o povo parta antes que algo terrível aconteça. Debochado, o rei diz que Deus nada pode fazer contra ele e manda que Moisés suma do palácio, deixando Moisés triste. Renu de Miri e Ur ficam espantados ao ouvir Arão dizer que se for preciso, Deus livrará os hebreus com uma grande demonstração de poder. Thaís se assusta ao saber que Ana está cuidando dos feridos e manda Ana ir buscá-la. Ramos obriga Karen e descobriu o assunto entre Safira e Joquebed. E Kenny comunica que Ramsés decretou o fim da festa. E Moisés fala para Renu de Miri que rompeu a amizade com Ramsés. Temendo a fúria de Apuque, Ana vai embora com Judite e Oséias agradece pela ajuda. Furioso, Ramsés fala para Nefertari que vai se vingar de Moisés por ele ter desmoralizado na frente de todos. Moisés impactado com o encontro relembra alguns momentos vividos com Ramsés. Arão fala para Eliseba o fiasco que foi o encontro com o rei. Oséias e Caleb enterram hebreus mortos. Caroma conversa com Radina sobre a relação entre Ramsés e Moisés e ela se interessa pelo hebreu. Karen alerta Safira sobre a desconfiança de Amóis. Ramsés chama o sacerdote e Leila se irrita com a descrença de Garrige. Safira não fala tudo o que ouviu de Karen para Amóis. E Ken se preocupa com as palavras ditas pelo Moisés. Ramsés manda trazer os dois magos mais poderosos do Egito para o palácio. Joquebede diz que tem que dar um jeito de tirar Safira da casa de Sênite. E Uri e Leila se preocupam com Bezalel. Abigail fica surpresa ao saber que Metrec contratou Bezalel para fazer uma joia. A Amóis ameaça Safira e Nefertari pede para Radina ser sua dama. Moisés começa a escrever sobre as histórias que está vivendo. Miriam chega e pede para ele ler para ela. Abigail demonstra tristeza por não gerar um filho. E Ken avisa sobre a chegada de Unity ao palácio para Nefertari. E avisa que a mãe da rainha tem informações sobre Moisés. Toque no botão inscrever-se e no like. E Deus abençoará você.